Olá, meus queridos e minhas queridas! Como vocês estão? Tudo tranquilos? Bem-vindos a mais um episódio de Tower of Fantasy, pessoal! E no último episódio, tivemos a revelação do nosso personagem, pessoal, onde a gente descobriu que ele é um executor, né? E também teve a passagem de tempo onde mostrou a Shirley sendo transformada na Nemesis, após passar por um procedimento dos herdeiros de Aida, né? E agora, pessoal, a gente vai se juntar aqui à Shirley, né? E vamos atrás do irmão dela, que está desaparecido, o Zeke! Então, vamos começar aqui, pessoal! Mais um episódio de Tower of Fantasy! Vamos ver aí! Ela veio um androide, né, cara? O corpo dela é todo mecanizado, sei lá... É... Isso aí! Vai ser a armadura da... A armadura dela? Vamos recuperá-los juntos! Lembra um pouco a armadura da... Sou muito feliz por ter te conhecido! Esqueci o nome da personagem agora! Parou? Ah! Ih! Não está falando! Qual o nome dela, mano? A... Da Nintendo lá? Esqueci o nome da personagem, mano! Puts! Mas está parecido um pouco a armadura, né? Ah, o corpo dela, na verdade, que é uma armadura agora. Bom, vamos lá! Confesso que eu estou curtindo bastante o game, pessoal! Está bem interessante a história, tudo. Os parâmetros direcionais foram corrigidos, mas ainda é preciso verificar os resultados. Então, é possível manter a estabilidade dos pontos de contato atuais? É a Samy, né? Eu acho que é a Samy o nome da personagem. Desde que não sobrecarregue, deve dar tudo certo. Ah! Saudações, executor. Abrimos a passagem dimensional para a região de Vera. Nossa região, galera! Legal, legal! Foi enviado para investigar. Região do deserto. A região de Vera estava sob jurisdição do Distrito 7 da Raikos antes do cataclisco. Alguns anos atrás, o esquadrão de Mook entrou para restabelecer contato com a área. Agora, o Distrito 7 expressou que estava disposto a trabalhar conosco. A missão desta vez é pedir a você para proteger Shirley enquanto a acompanha em Vera. Shirley está ansiosa para encontrar rastros do irmão. Dá para poupar muito trabalho se os habitantes ajudarem. Bem, Shirley ainda não está totalmente estável, afinal. Precisamos de alguém de confiança para ir com ela. Que no caso é a gente, né? Sei que eu não devia incomodar vocês com isso, mas eu estou muito preocupada com o meu irmão. Ouvi dizer que há algumas criaturas invasoras chamadas entidades do grisamento na região de Vera. Elas são uma grave ameaça ao ecossistema local e à segurança humana. Criaturas do grisamento, né? No momento, estamos decidindo como neutralizar a ameaça desses seres com o Distrito 7. Tenha cuidado extra até que a situação esteja sob controle. A Dra. Clare já calibrou os parâmetros da Fender. Então, você e a Shirley podem ir quando quiserem. Maravilha. Vamos lá. Nova região, Vera. Fiquem em uma cidade enorme, conhecida como Reflexia. Reflexia. Pensa ajuda a Larsen, o ar-conde de lá. Transmitir-se para tão longe não é fácil. É melhor se prepararem. E aí, galera. Vamos para uma nova região do deserto, Vera, pessoal. Estão curiosos para ver a região? Então, vamos lá. Entrar em Vera. Top. Isso aí. Estamos chegando aqui, pessoal. Na região de Vera. E a personagem que eu falei que a... Shirley está aparecendo. É a Samus. Ei, vocês chegaram? É o Maia CR. É o Pepe. Como vocês estão? Tontura? Mal-estar? Ela é médica, né? Estou bem. Perfeitamente normal. Obrigada por perguntar. Ah, que bom. Fiquei preocupada que um teletransporte longo assim pudesse ter efeitos desagradáveis. Que lugar é esse? Esta é a estação de pesquisa de Costa Prata, a comando do Distrito 7. Eles conseguiram restabelecer contato com a Hispéria com esse equipamento. Estamos em Reflexia? Bom, este centro de pesquisa fica no norte do deserto da Rocha Amarela, na verdade. Mas Reflexia não fica muito longe. Vejam, é logo ali. Uh, Reflexia é uma pirâmide que está voando no ar, mano. Suspensa. Tecnologia como? Top. Eu sou Eva, diretora da estação de pesquisa de Costa Prata. Em nome do Distrito 7, recebam as boas-vindas. Tem um bicho ali. O arco de Larsen já foi informado sobre a sua chegada. Podem viajar para o QG de Reflexia à vontade. Maravilha. Mas o técnico Buru detectou... Buru! Buru, o nome do cara, mano. O que pode afetar a área toda. Lembrou o Zuluma. Por precaução, recomendo ficarem aqui até que as oscilações sejam solucionadas. Entendi. Acha que vai demorar? Não posso dizer com certeza agora. Mas Buru está coletando e analisando os dados incansavelmente. Aviso assim que tiver mais informações. Buru, o Ziru, o Ziru, a Ruma e a Samy. A Samy a gente tem. Aí, agora você, claro. Só que todo mundo está numa reunião super importante em Reflexia. Acho que estão tentando chegar à melhor solução para as entidades do grisamento. Só estou aqui como parte do seu comitê de boas-vindas. Entidades do grisamento? O Arconte Eric também falou delas. Pois é. São o maior problema de Reflexia no momento. Mas eu não sei muita coisa sobre elas. Então, pode ser melhor perguntar à diretora Eva. Será que é aquela criatura ali? É a baleia voadora ali? Parece até uma baleia do ar. Temos algumas perguntas, diretora Eva. Como posso ajudar? A causa desta oscilação espaço-temporal ainda não foi confirmada. Mas Buru está analisando todos os parâmetros relevantes. Pode ser um efeito colateral inoportuno da transmissão de longa distância. Além disso, descobrimos que um tipo de entidade do grisamento conhecido como abismante é capaz de gerar oscilações espaço-temporais. Embora ninguém tenha visto nada de relevante perto da instalação, precisamos nos preparar para o pior. Ninguém sabe com certeza quando foi a primeira vez que aquelas criaturas pavorosas apareceram. Antes de a Raiklos dar atenção real, as entidades do grisamento ocasionaram perdas enormes a nós. Elas têm a capacidade especial de atravessar o espaço e são extremamente agressivas. Tivemos que abandonar vários fortes na superfície... Será que tem envolvimento com os herdeiros de Aiden, essas criaturas? Nove anos atrás, o Conselho de Reflexia decidiu transferir todos os habitantes da região de Vera aos assentamentos principais de cada área para ajudar a repelir a ameaça das entidades do grisamento. Porém, nossos planos de terraformação da superfície tiveram que ser adiados. Há cinco anos, o Departamento de Ciência e Tecnologia iniciou um projeto de pesquisa sobre o ecossistema das entidades do grisamento, de codinome Ouvinte. Sugiro perguntar mais detalhes ao Dr. Clive, que é o líder do projeto. Olha aí. Ih, rapaz. Diretora Eva, temos um problema. As oscilações espaciais estão se intensificando. É uma anomalia temporal causada por um abismã... É que é a baleia? É a baleia, mano. Isso não deveria ser possível. Buru, informe ao QG imediatamente e solicite auxílio. Eu estou tentando. As oscilações estão girando muita interferência. Não conseguimos uma conexão limpa com o QG. Continue tentando. Diga aos seguranças para fechar as portas blindadas. Energize o campo de força e ative o Dr. Clive. Tá bom. O que aconteceu? A causa desta oscilação em espaço temporal é um abismante raro e poderoso. Prepare-se para um ataque das entidades do grisamento. Eita. Mas no momento não conseguimos entrar em contato com o QG nem solicitar reforços externos. Se atacarem com tudo, vai terminar em tragédia. Vamos ajudar a detê-los. Vambora. Vem comigo. Alerta de sistema. Alerta vermelha. Todos aqueles que não forem combatentes, dirijam-se à zona segura mais próxima e aguardem até o segundo aviso. Olha ali. É a simbiose do abismante. Eu te losqueiro logo. Ah, é os minions dele, então? Ah, mas Lula, ó. Mano. A arma da Yulan é ridiculamente forte. A gente teve muita sorte, pessoal, de conseguir ela no banner com 10 tiros. Ela é muito apelona. E esse dano dela de gelo é ridiculamente forte também. Só as repelimos por um tempo. Guru detectou várias fendas espaço-temporais instáveis aqui perto. Então, tá longe de acabar. As comunicações com Reflexia foram restabelecidas? Ainda não temos como contatá-los. Só resta torcer pra que eles tenham percebido as oscilações espaço-temporais aqui e enviado suporte por conta própria. Não temos energia suficiente pra manter o campo de força por muito mais tempo. Pepper, fique aqui e ajude a defender a instalação. Eu vou tentar sair com a Shirley e buscar ajuda no QG. Tem certeza de que é uma boa ideia? Não, mas a gente tem que ir, né? Não, nos resta muita alternativa. É o que tem pra hoje. Com aquele veículo multiterrenos ali, vocês vão atravessar o deserto em um estado de ônibus. Tomem cuidado. O que é isso aqui? Ah, desbloqueio de mapa. Beleza. Olha o tamanho do mapa do deserto aí de Vera aí, ó. Legal. Vamos pegar aqui a motinha do deserto. Eita. Eita. É que o bichão? Tem uma tempestade de areia aí, hein? Tem uma tempestade de areia. Ativando o modo tempestade de areia. Vestido, reflexo. Olha o bichão, vindo ali. Não, a gente está sendo perseguido ainda. E agora, pessoal? Destino Reflexo. Vou ser perseguido pelos bichos, né? Ih, pior que eu vou... Não, sai fora, bichinho. Hum, travei. Espera, espera. Essa moto é difícil de controlar, diferente da nossa moto original. Mas seria interessante a moto ser assim, né? Com essa câmera e tal. É mais realista, sei lá, do que a nossa moto usual. Nossa, aqui não dá para passar de jeito nenhum. Estou travando aqui, ó. Hum. Espera aí. Ih, ela é muito chato de controlar a galera. Eu diria que ela é realista comparada com a nossa moto, na verdade. Espera aí. Espera aí. Olha aqui, ó. 300... Não. 200 metros. 300, na verdade. Eita. O que aconteceu? Um, o que aconteceu? Um, o que aconteceu? Olha o bichão aí. Uma baleia mecânica, né? Não é uma baleia, eu acho. Na verdade, parece um... Deixa eu ver. Não, é tipo uma baleia mesmo. Lembra muito aqueles monstros do Horizons e do Dao. Eita! Chegou a galera aí, ó. Passe-me. Ae, reforço. A gente vai lutar junto com eles. É isso aí, ó. Abismante Devorador, level 25, mano. A gente vai lutar junto com elas. Precisa, vento. A gente vai lutar junto com ela e ela vai me molhar com os caras. Uma das coisas que eu tô curtindo nesse game é a nossa interação com os personagens. A gente começou tendo uma interação de combate junto com o Zeke e a Shelly Agora a gente tá com a galera aí, né? É a Nemzir A Shelly ali, ó Tem umas armas, ó Top Esses caras são, me sinto Nossa, eu me sinto como se eu estivesse jogando com outras pessoas, cara Que sentimento diferenciado, cara Essa batalha Será que vai ser assim até o final do game? A gente vai ter essas interações assim Com os personagens ajudando a gente Tudo interessante Aê Ih, rapaz A gente vai apelar Não, vou controlar a Nemesis Eita Nossa Ai, ai, não Não Ah, não Tá batendo na minha barreira, né? Mano, mas Tá difícil controlar ela Não sei, não entendi muito não Essa mecânica Vai atacar a bola de novo É, defendi Ih, causei dano Não sei nem como Não entendi muito não Eu tô fazendo aqui Se bem Aquela personagem ali De azul Ela bate no moa E não acertando o bicho É triste, velho Aí foi Não sei nem como Eu derrotei esse bicho aí Não deve ter sido derrotado, né? Tirou a vida dele no caso Eita E agora? Ih, rapaz Coitada pequenininha, mano Vai, X aí Nossa, ela fez a mesma coisa Que ela fez com o Zeke, né? Protegendo ele Eita Que isso? Nossa, é a linha, galera Essa daí é a personagem Que me fez conhecer Toph E também é a personagem Que eu mais quero conseguir Nesse game, cara Eu queria muito ali, mano Achei o design dela Muito bonito, cara E a forma de combate também Com leque e tal Mano, sensacional, mano E ela tem Ela é a pegada A pequenininha, né? Pelo jeito Aê Demos um leve Leve 18 Maravilha E olha o pessoal aqui, ó Com certeza Ah, Samy ali Samy olha assim Não deve conseguir nos atacar por enquanto Mas as entidades do grisamento Em volta do centro de pesquisa Ainda estão por aí Eu não quero muito Eu não quero muito essa personagem Maravilha, a sua equipe vai cuidar da estação de pesquisa Vou levar essas pessoas até o Arconte Larsen Sim Me acompanhe Vem, Rubi Rubi Aí, pega aqui Alguns Putz, aí aparece um bicho na hora Que eu tô resgatando as coisas, né mano? Peraí, bicho Vou já cuidar de vocês Peraí Tem um estilozinho roxo, né? Os roxos não são garantidos, pessoal Da gente conseguir personagem É uma pena São mais fáceis de conseguir Mas em compensação Você Não consegue tão fácil Com esse personagem Esse é um Os bichos do deserto, né mano? Parece aquele filme lá Da Inverns Assassino Toma Não, pegou Ah, pegou não Já era Ó Ó como ela é muito rápida Essa arma da Lina Dali não Da Yulan Aê Derrotamos o bicho O que é isso aqui? Negócio aqui, ó Tem uma bolinha lá em cima Então provavelmente Deve ser algum tiro dourado Ou roxo É não Reflexia Dois Reflexia Dez Novo dinheiro Desse mapa Será? Reflexia Não tinha visto ainda não Deve ser um dinheiro Algum tipo de dinheiro Da região Da região Da região aqui Aí Me machuquei um pouquinho Só dá uma curadinha básica E o reflexo ali, ó Aproximar aqui, pessoal Peraí Peraí Puxar um pouquinho Pronto Bom, pessoal Vou estar finalizando Esse episódio por aqui No próximo capítulo A gente vai se juntar Com a galera lá E vamos até Reflexia Quero muito ver Aquela cidade Suspensa ali, né Aquela pirâmide gigante Então, pessoal Uma excelente sexta-feira A vocês, meus queridos Um ótimo final de semana A todos vocês Um grande abraço E até a próxima E no próximo capítulo A gente vai até Reflexia Eu fui Valeu, pessoal